Muito bem, crianças, bom dia! Hoje, crianças, terça-feira, 7 de julho de 2020, nós vamos saltar a música que vai dizer o dia da semana, porque nós vamos trabalhar aqui os meses do ano, nós vamos continuar, porque nós já começamos, e os dias da semana, nós vamos trabalhar o tempo também, organizando o tempo, em ciências, ok? Vamos trabalhar matemática e ciências, então. Bom dia, professora, bom dia, coleguinhos, hoje é terça-feira, é dia de estudar, Estava com saudade da minha escolinha, a escola mais bonita do lugar, bom dia! Crianças, vocês lembram que vocês gritam na hora que dizem, bom dia! Vamos continuar com saudade da escola, né? Porque ainda não estão na escola, ainda! Mas vamos estar daqui a um tempo. Gente, olha, como nós falamos, nós vamos trabalhar o calendário. Nós temos aqui o calendário, ele está incompleto, tenho aqui algumas folhas, mas está faltando o mês de janeiro, está faltando também, eu tenho aqui janeiro, está faltando o mês de maio e o mês de junho. Mas o que nós queremos mostrar aqui é quanto, vocês vão identificar no livro de vocês, quantos dias tem cada mês. Nós sabemos que tem 30 dias, 31 dias, 28, que é fevereiro, ou 29. Agora, em 2020, o mês de fevereiro, ele tem 29 dias. É o único mês que é diferente, é o único mês que é diferente, fevereiro, está aqui, ó, 29 dias. Então, quais são os meses que tem 31 dias? Janeiro, 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 tem 31 dias. Fevereiro, 29. Março, 31 dias. Maio, tem quantos dias? Maio, é 31. Abril, eu tenho abril aqui, que é assim. Tem 30 dias. Junho, quantos dias tem o mês de junho? Está aqui no livro de vocês, vocês vão identificando tudo. Esse calendário você vai levar para casa, porque, aliás, já é para estar na casa. Mês de julho, que vocês vão trabalhar. Mês de julho, tem quantos dias? Você vai ter que ter um calendário assim na sua casa, para você olhar. 31 dias. Mês de agosto. 30 dias. 30 dias. Setembro, o mês do aniversário da tia Gracinha. Mês de setembro. 30 dias. Outubro. Outubro. Novembro. 30. Dezembro. Dezembro. Último mês do ano. 31. Certo, crianças? Vocês vão estar fácil. Tá fácil. Tente no livrinho. Mês do ano. Nós temos aqui... Vocês vão ter essa atividade aqui em casa. E vocês vão escrever. Mês do ano. Nós só temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas, os meses do ano são 12. Então, está faltando. Vamos lá. Nós vamos completar. Primeiro mês, janeiro. Depois de janeiro, não tem. Vai ter março. Mas, ok, você vai escrever. Já é gracinha de estar colando. Mas, você vai escrever em casa. Aí, você vai dizer janeiro, fevereiro, março, abril. Olha, você vai escrever bem bonito. Janeiro, fevereiro. É uma forma também de você gravar bem. Volta a repetir. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho. Olha aqui o mês de julho. Aí, conta de novo. Leia de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho. Mês de julho. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, agosto e setembro. Julho. Olha como tá ficando bonito os meses do ano. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, agosto e setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá vendo? Vocês vão completar. Tia Gracinha, eu estou tendo dificuldade de completar. Você vai lá no calendário do seu livro e observa aí. Você vai, não precisa ficar chamando a mamãe, nem o papai, nem a titia. Vai dar pra você completar. Tá vendo? Agora aqui já está completo. Vamos contar. Esse tem doze meses. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São doze meses. Mas sabe, criança, os meses também a gente vai ver a semana. Também pra você completar. Você vai escrever em casa. Só que a tia Gracinha tá tentando ajudar vocês pra não ficar muito difícil. Dias da semana. Nós temos aqui os dias da semana. E qual é o primeiro dia da semana, crianças? Vocês já sabem o primeiro dia da semana. É domingo. É aquele dia da folga de vocês. Aí depois de domingo vem o quê? Segunda. Segunda. Aí você volta. Domingo, segunda. E aí? Terça-feira. Que dia é hoje da semana? Terça-feira. Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Terça-feira. E depois de terça, domingo, segunda, terça, quarta-feira. Depois de quarta, quinta, a gente tá aqui no papel. E depois de quinta vem a sexta-feira. E depois de sexta, crianças, vem o sábado. E a nossa folga. Sábado e domingo. Então, crianças, nós estamos vendo aqui o tempo. Então, a gente tem que organizar direitinho o nosso tempo. E nós temos também, vocês vão também no livro de vocês, tem pra vocês marcarem um X nos instrumentos utilizados para marcar o tempo. Tem um relógio, tem um calendário, tem uma ampulheta, tem a fita métrica, tem a balança. Só que a balança, não. Ela não marca o nosso tempo. E nem a fita métrica, somente o relógio, a ampulheta e o calendário. Viu, crianças? Então, a nossa atividade de hoje e o dia da semana, que vocês já fizeram, e você vai escrever uma atividade que se repete em todos os dias da semana, que você faz todos os dias da semana. Você vai escrever que atividade é essa que você faz todo o dia da semana. Você vai, por exemplo, todos os dias da semana, eu tô um banho, todos os dias da semana, eu almoço, eu merendo, eu chanto. E eu tenho certeza que vocês fazem e ainda faz muito mais. Vocês brincam. Toda criança gosta de brincar. Então, todo dia vocês procuram fazer alguma atividade diferente. Você vai escrever e depois você vai desenhar. Tá bom, crianças? Então, você viu a ordem dos meses do ano. Tem uma ordem, no livro também tem pra você ligar essa ordem. Você começa do janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, crianças, essa é a nossa atividade de hoje. Um bom dia e um abraço bem apertado assim, ó. Aquele abraço bem gostoso de vocês.